Fala pessoal do Podcast Sul, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Buenos Aires, vamos acompanhar daqui a pouco Argentinos Juniors e Huracan, campeonato argentino, mas a ideia desse vídeo aqui é perguntar para os argentinos o que eles acham da final da Libertadores, Atlético ou Flamengo? Qual que é a opinião deles? Antes, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem like no vídeo e compartilhem depois da nossa vinheta. Música O que acha que o Paranaense vs Flamengo na Copa de Libertadores? Partidazo, partidazo, eu estou por aqui também visitando e sou de Medellín E partidazo tem que verlo, impossível não verlo Que te passa, Flamengo ganha, Paranaense? Flamengo favorito, mas eu gosto mais Paranaense, na verdade Um partido chivo, eu vou ver, obviamente Um partido para mim não vai ganhar Flamengo, por a qualidade dos jogadores que tem E que o Paranaense chegou a final de casualidade, porque com estudiantes me deixou perder E, bom, esperemos, ojalá que ganhe, por aí digo, ganhe Flamengo e depois termine ganhando Paranaense Pero, para mim, ojalá ganhe o Flamengo Bom, aqui na Argentina não se fala muito da final, porque quedaram na fora os equipos argentinos Entre dois equipos brasileiros, suelen ser partidos onde se tem mais respeito entre si Porque já se conhecem, estão muito estudiados Então, eu sinto que vão jogar com um pouco de medo os equipos Assim tudo, eu acho que o favorito é Flamengo Por a grandeza do equipe comparada com o Paranaense Mas, no futebol, sempre se pode dar a sorpresa Eu acho, na verdade, que estaria bom que ganhe Paranaense Para variar um pouco as coisas, mas se ganha Flamengo não me molestaria Não tenho um favorito para o partido, por assim dizer Então, eu acho, na verdade Sr. Tamborense Amém. 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 Amém.